Este vídeo é um oferecimento PlayX Games Já aproveitando esse lobby, né mano Porque é difícil encontrar lobby aqui no COD4 Principalmente lobby que não esteja hackeado, né E pra que eu tô vendo, essa sala tá cheia aqui de sniper Esse mapa aqui eu nunca joguei Na verdade eu devo ter jogado uma vez só Mas eu não conheço nada dele, cara Tô perdidão aqui, mas vamos lá, né cara Jogar um COD4 aqui é sempre bom Primeiro COD Que levantou aí a franquia Ouço passos Nossa Então é sempre bom A gente dá uma jogada aqui nesse COD, né mano Principalmente quando a gente acha um lobby assim Tem que valorizar Não, saíra aqui com esse cocôzinho E as granadas aqui no COD4 Tem que tomar cuidado porque ela É bem forte, ó, tem cara vindo Eu tava ouvindo o passo ali, mas não foi nada Olha isso aí de glitch O cara vindo pra cá Tem Vamos dar uma corridinha pra cá Ó Ali, ó Pegar todos eles pelas costas O cara ali em cima Ali, ó Não Uou Matei Nossa Matei muito na cagada, cara Vamos soltar ali No meio do mapa Eu sei que não foi uma boa posição pra soltar, mas Tá tranquilo Vem Só vem Só vem, garoto Beleza Maravilha A gente tá jogando bem, mano Ah, muito bom jogar COD4 aqui, velho Eu não quero botar a cara aqui, mano Falta um pro helicóptero Eu não vou botar a cara aqui Deixa eu tentar rodear Que aí eu saio lá já do outro lado E eu vou mais seguro, né Se eu for por ali Não vai dar, não vai dar certo, mano Deixa eu pegar essa MP5 do chão Opa Passando por aqui Ó Acho que tem cara subindo aqui já Correu Ui Beleza Opa Opa Deixa eu ver se eu acho alguém Nossa Só de escutar esse barulho de granadeira dá medo, mano Cadê os caras, velho? Falta um Falta um Mano, se eu morrer aqui Faltando um pro helicóptero Nossa, tem um ali Tem um lá, tem um lá Tem um monte de lá Ó Eu tô com medo, cara De sair aqui E o cara Os caras de lá me pegaram Ó Nossa Não vou botar a cara ali Mas nem ferrando Será que consigo passar pro outro lado aqui? Aqui Yeah, bitch Nossa, ainda consegui ficar vivo Beleza Consegui helicóptero Show de bola Tava silenciada, cara Essa arma aqui Eu nem tinha visto Passando pelo buraco ali no chão Like a boss Passar aqui por trás Encontrar os caras aqui, ó Não Não Ah Maldito, velho Acabei errando o tiro no outro ali E o O amigo dele tava de granadeira Mas beleza Conseguimos atingir o Streak máximo aqui Do jogo Pra pegar os streaks Pegamos o helicóptero Ó Nossa É, ele vai voltar ali com certeza Ou não Maybe Oi Ai Corre, 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 corre Vamos tentar subir lá Pra não pegar ele Ó Ouço os passos Ouço os passos Ele já tá morto já, velho Beleza Cara, como eu queria que esse jogo fosse remasterizado Pra nova geração, mano Até pro Xbox One mesmo Falar Xbox One Eu vi um Xbox One hoje, velho Opa Branco aqui na minha cidade Num mercado grande Por 1600, velho O Xbox branco Fiquei maluco Fiquei com muita vontade de pegar E Eu tô até pensando em pegar um pro final do ano Porque daí eu vou poder aproveitar Tantos jogos do final do ano, né Como também Se sair algum remaster, né Pra Pro Xbox One Eu já tenho um console, né Principalmente, cara Se sair COD Porque Aquela retrocompatibilidade lá Vai ser muito foda, mano Ai Nossa Minha mira foi boa agora, hein Jesus Então, cara Se sair a retrocompatibilidade Pro COD Vai ser animal Isso Jogar os COD Mesmo que seja no Xbox Que eu não tô muito acostumado Ai Mas só de poder Ter oportunidade de jogar aquele jogo novo Esse jogo novo, na verdade Vai ser foda Ó Double kill aqui, ó De graça aqui pra mim Ali Os caras tão tudo aqui, mano Ó Só os presentes aqui, ó Ô, louco, mano Ai, tem cara aqui atrás Uou Nossa Ai Caramba Deixa eu soltar o helicóptero logo Nossa, os caras tão tudo aqui Nossa, que isso Os caras vão me chamar de hacker Com certeza Ó Um já saiu do jogo ali, ó Tentar matar o cara Ai Ah Não acerta o cara Aê Morri Caramba, mano 21 barra 2, véi Que que é isso Ai, que da hora, véi Que da hora Então Então, como eu ia dizendo Se a Enem Remasterizasse mesmo Eu queria mesmo Que fosse o COD 4, né Que eu gosto muito desse COD Apesar de eu não ter jogado na época Mesmo jogando ele depois Não tem essa oportunidade Que eu tô tendo agora Por exemplo De jogar Ah Ele E achar uma partida E jogar de boa Cara, eu gosto muito dele Do World War E do MW2, cara Não, assim O MW2 nem tanto, vai Porque Acho que o MW2 ainda tem muito defeito Em questão de Desbalanceamento e tal Mas eu acho que o COD 4 World at War E Sei lá Black Ops 2 Ou Black Ops 1 Acho que o Black Ops 1 seria ideal também Fecharia, né Esses 3 jogos Seria ideal, mano Pra remasterizar Seria foda Seria animal Tá, não acertei nem a pau O cara ali Faltou um aqui Pra gente ganhar Eu queria fazer a final Ali, ó Fiz a final? Não fui eu? Ah Você tá de zoeira Que eu não fui eu Diz que fui eu Ah, o cara saiu do jogo Acho que não vai mostrar a final É, não mostrou 23 barra 3, mano Foda Joguei melhor do que a primeira partida Que eu tinha jogado antes Bem legal, cara Achar um lobby assim É bem É Raro, né E, pô Bem bacana jogar COD 4 E, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês querem ver mais vídeos aí De CODs antigos Que eu posso trazer Eu tenho uma partida gravada aqui Já do COD 4, né Eu vou, talvez, aí Usar ela de fundo Em algum vídeo que precise Mas É isso Fica com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui